Oooooooouuuu Ele tá com medo Humm O que está acontecendo? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Tipo a minha pomba Tipo a minha pomba Olha o dedo, eu não posso porque estou aqui em pomba Lhe é que eu vou ficar no pomba E que eu vou ficar no pomba Eu fui embora da Moguiz e também estou me free-fighting. Se inscreva no canal.